Olá estudantes da segunda série do Ensino Médio, aqui novamente o professor José Carlos Coelho e vamos falar sobre arte, professor de arte, você já me conhece, a gente vai falar sobre arte e hoje é Renascimento de novo, só que o Renascimento de uma maneira que você não viu, ou pouco viu, que é o teatro no Renascimento, não é pessoal? Então quais são os objetivos da aula de hoje? Traçar as principais características do teatro no período do Renascimento, principalmente focando a tal da comédia del arte que você ouviu falar alguma vez na sua vida, não é? Então vamos lá, contextualização para vocês, beleza, máscaras, máscaras, a gente vai falar muito de máscaras, olha só que legal. Na aula de hoje iremos analisar o teatro na época do Renascimento, você já ouviu falar nas palavras Arlequim, alguma vez você já foi ao teatro? Na época de Leonardo da Vinci existia teatro? Será? Leonardo da Vinci era o quê? Renascentista. A gente sabe que o teatro começou lá na Grécia Antiga, né pessoal? Concepção do teatro grego, né? Então ela vai incorporar essas características, porque a gente está vindo num período de resgate à cultura greco-romana, essa é a concepção, né? E o teatro vai vir para essa, ainda de maneira clandestina, ele vai incorporar, tá? Então o teatro no Renascimento, durante a Idade Média na Europa, o teatro tinha um papel importante para a Igreja Católica, ele era representativo, ele tinha um cunho religioso, né? A situação se transformou no século XV, com a decadência do teatro ligado à religião, o homem passa a protagonizar. Então por isso que o teatro não vai ter muito dinheiro nessa época, ao contrário dos outros grandes artistas, né? Do início da música e principalmente a pintura e escultura que tinham os patronos, os mecenas, o teatro não vai ter isso. Ele vai ser, de certo modo, até marginalizado, né? Ele vai ser jogado para segundo plano. Por isso que agora que você está estudando arte, por isso que a gente vê falar muito na arte da pintura, das tartarugas ninja, Leonardo, Michelangelo, Rafael Donatello e muitos outros artistas, como a gente viu ali, e pouco se vê falar nessa concepção. Só no nome Comédia del Arte, que aí isso vai perpetuar depois a concepção do princípio da Comédia del Arte, vai perpetuar durante os séculos, né? Ser resgatado, que aí você ouviu falar, tá? Então, destaque para a figura do Bobo da Corte, preste atenção nessa figura, muito importante, que ganhou no Teatro Renascentista, articula as dúvidas e incertezas num momento de transformação ideológica. Gente, o Bobo da Corte era a única figura que podia debochar de tudo, dos reis, da igreja, né? Porque ele falava que era o humor da época e eles gostavam disso, esses nobres gostavam disso, desse deboche, dessa brincadeira. Então, ele tinha essa liberdade, talvez uma figura mais protegida ali na história, seja o Bobo da Corte, por esse fator de fazer esse espaço aí e buscar, com isso, sair dessa nobreza e resgatar a figura que vai estar muito presente, característicamente, dentro da Comédia del Arte, das figuras. Então, a figura do Bobo da Corte tem a ideia do rosto pintado, né? De ser um crítico até, de certo ponto, ele vai passar a ser na época, tá? Então, vamos lá. Respondo às seguintes questões num caderno, tá? Durante a Idade Média, na Europa, o teatro tinha importância para a igreja. A situação se transformou no século XV com a decadência do teatro ligado à religião. O homem passa a protagonizar. Qual o grande personagem que ganhou importância nessa época e qual sua função? Escreve um pouquinho no caderno. Falei desse personagem. Não, não é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, de bobo, não teve nada naquela época, tá? Então, vou deixar um tempinho para você curtir aí e responder, bem respondido. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu vou comer um biscoitinho e eu já volto. Eu ia entrar como Bobo da Corte, mas não vou dar, não vou entrar. Vou dar um oi aqui para o Ronaldo, o Ronaldo é parceirão nosso aí, está fazendo tudo hoje a parte de interpretação, intérprete aí para o pessoal que não consegue escutar direitinho. Então pessoal, é aqui ó, as seguintes questões, durante a Idade Média na Europa o teatro tinha importância para a igreja, a situação se transformou no século XV com a decadência do teatro ligado à religião, o homem passa a protagonizar, e o grande personagem qual que é? É o Bobo da Corte, é o Bobo da Corte, porque ele criticava de maneira bem humorada, aí os nobres pensavam que não, deixa passar, porque se fosse ao contrário, ia para a guilhotina. Então vamos lá, prosseguindo. O teatro do Renascimento, em relação ao teatro acadêmico, surge na Itália a pastoral, de assunto campestre, em tom muito lírico, o tal do Orfeu, a gente sabe que tem as óperas do Orfeu, por aí vai, de Ângelo Pilisiano e a Comédia del Arte, as encenações da Comédia del Arte baseiam-se na criação coletiva. Então é um teatro, como a gente já falou, mas é popular. A Comédia del Arte surge ainda na Idade Média, que faz a transição para a Renascença, faziam espetáculos teatrais populares nas ruas, a partir de um canovácio. O que desgraça é isso, chamado canovácio? Ah, agora vai aumentar o seu vocábulo, porque a gente vai falar que o canovácio é justamente essa espécie aqui, da carroça, que eles montavam cenários improvisados ali e iam passando de cidade para cidade, e faziam a partir desse canovácio, pessoal, que é essa concepção dessa carroça, todo mundo cenava em cima, aí faziam, os textos eram bem improvisados. Então aí o canovácio indica elementos básicos da trama de uma peça, determinando a maneira genérica e seu desenvolvimento, sem entrar em detalhe, de cada cena, em cima dessa carroça aí. Então era a composição. Comédia del Arte. O tema tinha como fontes as comédias antigas, pastorais, contos, peças populares e eruditas. Então, principalmente, pessoal, eles vão, aqui, utilizavam máscara de figurinos específicos para representar cada personagem. Esses eram passados de geração em geração e tinham suas características fixas. Então a ideia era essa representação, normalmente eram esses personagens fixos, e eles iam interpretando contextos dentro de concepções populares ali. Os personagens eram divididos em três estilos. Os Anni são os personagens de classe social mais baixa, os subalternos, os servos, os trabalhadores. Os Vecchi, que são representados da classe social mais abastada. E os Inamorati, que eram os amantes. A gente, lógico, que nessa história toda, ficou muito conhecida a história do Pierrot da Colombina, que todo mundo sabe, e aqui a gente vai falar um pouquinho deles. Então, assim, os Anni, os Vecchi e os Inamorati. Os Inamorati eram os amantes, aqueles apaixonados eternos, aquela mocinha que dava raiva, de tão apaixonada que era. Aí sempre aparece aquele mais malandrinho que quer roubar o coração da mocinha. Aí sempre aparece aquele que... Ah, mas nem vou falar. Aquela pessoa que gosta, que sofre de amor por aquela interna mulher. Por aí vai. E os malandrinhos aqui, que têm os personagens da classe social, e os Vecchi. Então, os Anni, Vecchi e Inamorati. O diálogo era improvisado pelos atores, claro, não tinha um texto fixo, que se especializavam nesses personagens. Esses, sim, eram fixos. Que era a Colombina, o Polo Chilé, o Alec, que é uma caracterização do Pirro, do Bobo da Corte, o Capitão Matamoros e o Pantaleone. Os cenários são muito simples, um telão pintado com a perspectiva de rua. Então, era dentro da carroça, tudo, fazer um telão pintado de fundo, como se fosse minha tela pintada. Eu chegava, bem-vindos, bom dia, hoje nós vamos falar. Aí buscava, por que tinha improviso? Porque o improviso faz parte da concepção da maioria, de alguns teatros, porque é interação com a plateia. Senão o assunto fica muito chato e você não interage. Aí eles não conseguiam o recurso para eles sobreviver. Então, assim, sobre a seguinte questão, responda a seguinte questão no seu caderno. os espetáculos teatrais populares apresentados nas ruas a partir de um canovatio. A comédia del arte tinha seus personagens divididos em três categorias. Quais são elas? Essa está muito fácil, que eu vou dar até um tempinho maior para você. A gente já volta. 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 De volta aqui, né, pessoal? Olha que surpresa. Então, os espetáculos teatrais populares apresentando-os nas ruas a partir de um canovatio, que era aquela concepção de cenário, de esquematização, de texto, da proposta, né? dividido em três categorias, dividido em três categorias, as quais são Osani, Osvec, Zinamorati. Maravilhoso, né? Agora vamos conhecer cada um deles, né? Agora vamos conhecer cada um deles, tá? Dentro da comédia del arte. Então, a gente tem o Arlequim. Arlequim, né? É o Acróbata, né? É o Acróbata, Acrobata, né? Tá errado aqui. Amoral, glutão. Sua máscara possui uma testa baixa, geralmente é o servo de Pantaleone, que às vezes é o do autor. Seu traje é feito de retalhos muito coloridos e ele que é o malandro que seduz e rouba o coração da colombina, né? Do eterno e chorão, perro. Tá? Então, pessoal, aqui ele é um personagem que ele é o malandrinho, né? Essa concepção da comédia del arte, ela está nos textos atuais, se você for ver, né? De muito teatro, teatro é teatro de rua. Dessa caracterização, não precisa estar vestido assim, igual aqui o Arlequim, mas essa característica dele, de ser o espertalhão, de tentá-lo dibriar o seu chefe, de conquistar a mocinha, tá aí presente nas novelas hoje com os personagens, nas séries, a gente sempre vai ter essa característica física, característica moral, né? Em algum personagem. Aí a gente tem a colombina, que é a eterna mocinha, é uma serva de uma dama, uma moça linda, inteligente, de humor rápido e irônico, apaixonada por Arlequim, amada pelo Pierrot. Pierrot é o que a gente chama, na linguagem do português, o lacrimoso perene. O que é isso, o lacrimoso? É o eterno chorão. Não tem jeito, tá? Prosseguindo, aí temos ele, a figura, né? E vocês vejam que a maioria dessas figuras, elas possuem máscara, né? Desses personagens. E isso vai perpetuar, pessoal, porque durante um determinado momento, tá? Não é o caso do Renascimento, mas você vai ver no teatro elisabetano, tudo, que as mulheres eram proibidas de encenar. Então, os homens se travestiam de mulheres, né? Isso aí é bem bacana também. Então, assim, o Pierrot, ele é forte, confiável, honesto e devotado ao seu mestre. Ele também é charmoso e carismático, usa roupas brancas e folgadas, né? É o carçudo daquela época, né? O seu caráter é aquele de um palhaço triste, apaixonado pela colombina que lhe parte o coração. Ó, triste, né? Então, assim, capitão, que é o militar que gostava de festa. Ele é o fanfarrão, mentiroso, preguiçoso e forte. No entanto, tem uma postura covarde nas batalhas de amor. Ah, eu faço isso, ele faz e acontece, na hora H, ele recua. Você sempre tem algum amigo ou parente que é desse jeito, né? Estilo fanfarrão. Então, veja, a gente está vivendo numa comédia de arte e nem sabe, hein? Prosseguindo aqui, a gente tem o Pantaleão, representado em um velho rico, conservador, autoritário, avarento, que se apaixonava facilmente. Então, ele é uma figura típica também que a gente tem aí. A gente tem o Brighella, que é um homem amando do Pantaleão, servo fiel, astuto, egoísta, ágil e cínico. Trata-se de um trapaceiro e cantor, tá? É namorado, né? Isabela, que às vezes mudava o nome também, né? É ingênua, mas com alto poder de sedução, se apaixonava com facilidade. E o Horácio, que era um enamorado ingênuo, fútil, vaidoso, movido pela paixão. Nunca usam máscara, cantam, dançam e recitam poemas. Então, tá lá no meio, tá lá tendo uma discussão, aí ele começa a falar, né? Fazer monólogos na frente, né? Então, declarar o seu amor, o seu romantismo dessa maneira. Então, você vai ver que os personagens enamorados, que faz parte lá dos enamorates, né? Eles não vão ter, nem a colombina, eles vão ter máscara. A maioria dos outros terão máscara, né? Para justamente para essa caracterização do personagem. Tá? Os caramuxi, que é um pilantra, né? Usa máscara de virudo negro, né? Assim como também as duas roupas, as suas roupas e seu chapéu, né? Um bufão geralmente retratado como um contador de mentiras e covardes, né? Então, o pulcinela, que é o esquisito como a corcunda, comunica-se através de sinais estranhos e sua personalidade é de um enganador. Então, a maioria é de trapaceiros, né? Que é como a sociedade era vista naquela época, né? Talvez será vista hoje, não sei, tá? Fica a seu critério, tá, pessoal? Então, aqui, tem o doutor, mais um com máscara, tá? Tem uma visível relação como médico e charlatão. Um velho rico e avarento, aliado ao pantaleone, possuía uma postura de intelectual usado para realizar uma quebra ou pausa na ação dos mondólogos pré-fabricados. Como eu falei lá do Horatio, né? Ele parava e começava a recitar, né? Você vai ter isso do Arlequim também, porque o Arlequim, como é um personagem malandro, ele conversa com a plateia como se ele estivesse explicando a malandragem dele, típico de muitas peças teatrais, mais uma vez falando. Então, ele conversa e aqui ele vai fazer justamente essa pausa na ação, tá? E as máscaras, que é tão importante que a gente viu a concepção, é símbolo até da figura do teatro, né? Quando se pensa em teatro, já aparece aquelas duas máscaras colocadas umas sobre as outras. Apareceu em qualquer história, eram criadas pelos intérpretes que, a partir do que viviam no dia a dia, criavam realidades sociais de acordo com a época e a encenação que estavam passando. Então, eram bem criativas, né? Você, com certeza, em algum momento da sua vida escolar, vai fazer uma máscara com o seu professor de arte. Se fizer, procure lá as redes sociais e envie para a Secretaria de Educação, porque a gente quer vir, tá? Então, assim, o que vimos na aula de hoje, o que vimos na aula de hoje, hoje, caros espectadores, vimos teatro respeitável, né? Analisamos aspectos do teatro da época da Renascença, conhecido o espetáculo do teatro popular como a comédia dela arte, né? Que é o teatro de rua, ele não tinha um espaço físico para ele, para ele se apresentar, eles se apresentavam na rua, essa é uma das grandes características, né? E o texto, eram textos improvisados. Espero que você tenha gostado da aula e até a próxima, se Deus quiser. e aí até a próxima. Obrigado.